Rapidamente, o cooperativismo tem firmado sua participação e posição de destaque na economia do Brasil. Nos últimos anos, cooperativa significa inclusão social, sustentabilidade e também papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Em 8 de junho, foi comemorado os 45 anos de registro da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, e em 4 de julho, o 93º Dia Internacional do Cooperativismo. É, assim, um sistema que tem grande diferencial na força da união de pessoas e que, portanto, tem muito a comemorar. Nos registros da OCB estão 6,8 mil cooperativas, o que, segundo a organização, possibilita afirmar que pelo menos 11,5 milhões de brasileiros são associados, considerando o universo familiar e possível garantia de cerca de 46 milhões de pessoas estão ligadas diretamente ao cooperativismo, o que equivale a 22,8% da população brasileira. Esses números são bastante significativos. E, quando o assunto é geração de emprego, os números também mostram a força do setor. Segundo os dados da OCB, as cooperativas brasileiras empregam formalmente 337 mil pessoas em todo o país. Sr. Presidente, a Organização das Nações Unidas declarou, em 2012, o Ano Internacional das Cooperativas, tendo em vista seu importante papel de agente de desenvolvimento econômico e social também. De acordo com o Plano de Ação para a Década do Cooperativismo, em 2020, o setor deverá ser visto como exemplo de sustentabilidade econômica, social e também ambiental, como um modelo de negócio preferido pelas pessoas e como o tipo de empresa de mais rápido crescimento. É preciso que o poder público compreenda melhor o funcionamento das cooperativas, consolidando ações efetivas para fortalecer ainda mais o setor. Estamos em um momento em que o Brasil possui grandes desafios para voltar a crescer economicamente. O cooperativismo pode ser uma grande alternativa de inclusão produtiva e de transformação da vida de milhares de pessoas no nosso país. Sr. Presidente, quero parabenizar o deputado Osmar Segralho, que preside, neste momento, esta sessão, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, e também a vice-presidente senadora Ana Mélia, pela iniciativa de realizar esta sessão solene em homenagem, justamente o momento ou o movimento cooperativista nacional. Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.